Quando me encontro assim O sorriso e o punhal Que deixa a alma louca, calma Livremente, sem salva, feito nota musical Se não a tenho em mim E no seu peito, garida Eu desencontro assim Essa luz resplandeçante Que exterrina o temporal Luz de etc e tal Então eu canto E a canção é a lágrima O sorriso e o punhal Que deixa a alma louca, calma Livremente, sem salva, feito nota musical A minha canção é você Que veio para me aquecer Eu sou em meu peito Não tenho direito De tentar me esquecer De você Eu sou em meu peito Eu sou em meu peito A minha canção é você Que veio para me aquecer Eu sou em meu peito Não tenho direito De tentar me esquecer De você De você Eu sou em meu peito Eu sou em meu peito De tentar me esquecer De você Eu sou em meu peito Não tenho direito De tentar me esquecer De você Eu sou em meu peito Eu sou em meu peito